Então desta vez é Cavalos Vem ver Cavalos Muitos Cavalos Vê Cavalos 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 Ver Cavalos Apreciar Cavalos Cavalos Então ninguém vem aqui ao Engano a pensar Vem aqui ver bailarinas chuecas Não Isto não há também não há É Cavalos Está tudo a dormir a esta hora As bailarinas chuecas estão a dormir Estão a dormir a esta hora ou estão Como sei que fosse aqui Aqui agora Cavalos Cavalos De um lado Cavalos E éguas Muita boas Muita boas É isso que o pessoal vem aqui É só éguas Vem mais pelas éguas ou pelos cavalos Eu acho que é pelas éguas Estamos na Feira da Holgã A capital do cavalo A Web Summit dos Cavalos A Horse Summit E também vale a pena referir A maior concentração De fezes de cavalo Portanto nós andamos aqui sempre a desviar de poeia de cavalo Sempre É de todo lado Nós aprendemos aqui ginástica É Ou uma dança Não é? Estamos aqui sempre Acrobático 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 Ginástica para quê? Bulgã 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 Aqui temos de ter algum cuidado Onde pomos os pés Um passo em falso Pode ser a morte do artista Para mim o cavalo vale tudo E então O cavalo vale tudo Vale tudo É um espetáculo O cavalo vem, entra e nós Olha, vale tudo Cavalos lindíssimos Que têm uma aura Uma aura Exatamente Consegues sentir também a aura desses cavalos Sim, sim, sim A parte física do cavalo Porque o cavalo Nós olhamos para qualquer animal E quando olhamos para um cavalo Parece que tem uma personalidade diferente Tem aqueles cheitos onde pode dar festinhas aos cavalos Também dá para sentir aí às vezes a aura Ou aí não é? Eu penso que aí já não é tanto Que é a água mais preferida Mais conhecida aqui da feira Mais conhecida Roda aí Que roda aí E que dá assistência a toda a gente Dá para todo mundo passear É, então Um bocadinho oferecida Um bocadinho oferecida Vejo um e vejo o outro E tudo Não cansa E não cansa Cada um tem a sua Exatamente Exatamente Aquele cavalo Aquela parte física Exatamente Vale tudo É verdade O que lhe digo é que a palha normalmente Tem uns espigões Criados por herbicidas E o que faz com que os animais Fiquem com uma diarreia Passados 15 dias E andam com uma das patas E são coisas que a gente às vezes não vê abordadas por aí As pessoas não falam Não Dessa situação Nós estamos aí Comemos uma palha E podemos usar de errar E nós não sabemos porquê E é por causa disso Pode ser dos tais herbicidas Tem uns espigões nas pontas Então nós aqui também aprendemos a comer boa palha É uma coisa que engaia Esta feira é uma feira que mantém Viva Como se pode ver O dia a dia Dos criadores Apaixonados pelos cavalos Tudo Aqui como é que funciona Temos aqui o lagar O lagar É o nome do produto Neste caso do cavalo É só o lagar Hoje um lógico A mãe cetim O pai cetim A mãe cetim Aqui o cetim e a tina Devem de ser É o nome Não estou dentro Desde um dia Propriamente Ai cavaleiras boas Boas cavaleiras Eu é que não as monto Pronto Fica então esta mensagem Estamos aqui numa feira de cavalos Claro devia haver até um preparado Para as pessoas experimentarem cavalo Ou não Talvez Penso que sim Agora pedimos um bifinho de cavalo Ora bem Também É que uma feira de cavalo Podia ser Podia ser uns bifinhos a cavalo Temos passado esta mensagem Que é Venimos aqui à feira de cavalo Era engraçado também comer Um bicho de cavalo Dar uma voltinha no cavalo E ao fim um bifinho E ao fim um bifinho Cavalos nas ruas A sair das casas Não há casa nenhuma Que não tenha Uma cavaleirice atrás Quanto é que custa um cavalo assim? Um cavalo Um cavalo 20 mil Não Um cavalo mais barato 20 mil O mais barato Começamos ali nos 20 mil Sim sim E pode ir até quantos Mais ou menos Eu estive no leilão De uma companhia Que está aqui ao lado Deram 5 milhões para um cavalo 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 A vida louca Não vou dizer nada Mas Puta-se Não sou Ainda bem que não disseste nada Fala-se muito do cavalo lusitano Vemos pessoas de muito longe Só para ver um bom cavalo lusitano Do mundo Do mundo Que é diferente do muito longe Claro Do mundo Não será que estão apenas muito concentrados Não, não, não São embalsamados Estão embalsamados? De repente parecem em plástico Mas não Estão embalsamados Estão embalsamados Isto é uma varinha Varinha Porque há cavalos que sabem Que a varinha é para dar toque Como também há o stick Ah, o stick Estava agora a lembrar De uma música do regular Que é dar-te stick Não é só roça-roça Se calhar tem a ver com o stick do cavalo Se calhar Só está a dar-te stick Não é só roça-roça Só vem à feira E se mete com o cavalo Se quem gosta de sujar A atitude é A ver-se uma bosta E pisa-se logo Que é para logo Exatamente Portanto, eu devia andar aí por aí E mesmo Pau Exatamente A pisar E pôr no bolso um bocado E levar para casa E o caralho Porque aquilo depois também é estrume Até não é Pois Então você não tem lá couves Nem nada Não tem lá Então levar O que não me aconselhar É eu pegar um bocado de estrume no chão E pôr no bolso E levar para casa Eu nem quero Você tem as mãos nos bolso E eu nem quero perguntar O que está aí Não, não Não, não Mantenha Mantenha As pessoas pensam Que o pessoal vem aqui Só ver cavalo A andarem Não, não Que isto à noite Ganha outra dimensão Todos os sítios Desertos Ou estalagens Que não têm nada Nesta altura do ano Transformam-se em bares E discotecas Portanto, isto à noite Ganha uma vida Totalmente diferente Que as pessoas estão à espera Vamos ver Vamos ver Eu só te digo uma coisa Quem vem à Golguer Nunca sai da Golguer Nunca sai da Golguer Nunca Nunca Eu nunca mais vou conseguir Ser de Gui de Gui Não Isto é tipo a loja dos chineses Qualquer buraco Cerco de um bar Está a correr bem a noite? Está, está Tem marcas Quem está a correr bem a noite? Está, está a correr muito bem Está a correr bem Garanto que não consegues Sair da Golguer Queres sair? Não consegues Pois Não vais conseguir Porque tu vais aparecer No meio dos arbustos E vais-me raptar Basicamente Eu, adeus Eu não posso Tudo bem? Dá para tirar uma foto Com Está? Eu quero tirar uma foto Com o Logic Com o Logic? Mini Logic Meu pai tem um bar de putas Já Vem, vem Meu pai tem um bar de putas Já que meu pai tem um bar de putas Já Vem, vem Vem, vem Vai a laria Kiss Club Meu pai tem um bar de putas Já Já Eu sou cantor de kizomba Ele é cantor de kizomba Ele é cantor de kizomba O teu pai tem um bar de putas Ele é um cantor de kizomba Vosso grupo é bad É estranho E tu, o que é que tu Eu sou o Santarém E tu achas que isso é a cena, não é? Pá, isto é 24 horas É 24 horas Acaba por ligar a malta que está aí para casa Com a malta que começa a vir para a feira É por isso é que é engraçado Primeiro brinde de nós Já estamos, saímos a cabal Depois às duas da manhã recolhemos E daí para a frente é só comer gajas e peralcool Come é gajas e peralcool A abafada é a vida típica daqui, não é? É assim que se começa à noite Nego lugar Eu gosto disto Cheio de gajas Cheio de gajas Cheio de gajas Cheio de gajas Cada vez vem que atrai mais gajas Querem sacar gajas? Venham ao sobre aqui Vamos entrar aqui neste bar Que é o lagar Também entram cavalos lá para dentro para o bar Os cavalos entram no bar Sim, entram no bar Há um sítio específico para os cavalos estarem E estão aí toda a noite Há um sítio para os cavalos estarem a dançar É isto? Sim, sim Ok É uma discoteca com cavalo Isto parece um sketch É a primeira vez que trazes o teu cavalo para uma discoteca? Não, não, não Costumes trazer o teu cavalo a Tostegas? Sim, sim Divertir-nos um bocadinho e ele também merece Ele gosta desta feira como todos nós Lá fora eles ainda não pegaram nesta moda Não, não, não Só aqui na rua Mas o que é tivo também Ias a Lisboa, ias ao luxo, ias levar o teu cavalo Era uma coisa que Isso era do melhor que ia haver Era do melhor Portanto, isto aqui é o ralo e tascas de bares e discotecas Sim, sim E cavalos Constantemente, sempre a passar Sempre E estás bem feliz? Sim, é isto mesmo É isto é o sonho Isto é o sonho Cavalo a chão no mar Cavalo a chão no mar Cavalo a chão no mar Isto é um perigo a Golgar A Golgar é um perigo? É, eu já trouxe a pistola Isto é feira, é muito engraçado Só é pena é os cavalos Eu curto bem da feira da Golgar Menos os cavalos Por mim tiravam os cavalos isto era muito melhor Por ti, por ti se cairam nem cavalos Não Imagina, há um ano eles dizem Não há cavalos Ah, fixe, bacana Vinha, vinha muito mais É muito cavalos E muito coca no chão E muito coca no chão, não é? Nota-se que... Nota-se que... Nota-se que... Olha aí outros, opa Opa E as coparias Coparias Sim Está muito agradável dançar aqui Fala-me, diz-te, o que é que você está aqui a viver? Onde? Aqui, na Golgar O que é que você está aqui a viver? Aqui é... Cinco metros Cinco minutos Olha, o que eu sinto É que aqui... Olha cá, Ione É que aqui o meu melhor Vai mamar a melhor dama da noite Percebem? A dama com mais tetas e mais escuro Uma dama é boa Isso aqui é a Golgar Não é os barros Não, os barros é só confusão Confusão Aqui estamos a conviver Estamos todos bem Temos sim o nosso próprio bar Apareçam aqui na Golgar Isto é uma noite inescassível Não, não, não Isto é um balão-espada É, balão-espada Isto não é espada a sério Apareçam Ainda bem que disseste isso Que acho que as pessoas pensaram Ah, caralho, se ele tem ali uma espada a sério É uma festa única do país É que há sempre cabalos na rua Há sempre cabalos na rua Por mais que a polícia não deixe Há sempre cabalos Há sempre um cabal aí Às duas horas temos que ir embora Com o cabal Às duas horas Sem se ir embora com o cabal Às duas da manhã Então fica só no top Ok, mas sabes que são três da manhã? Proibiram os cavalos a partir das duas da manhã Cavalos na manga Mas há um bar fora da feira Que tem cabalos lá E lá os cavalos podem ser livres? Livres, entre aspas Pois já vimos Ah, vamos também a esse sítio Não fica aqui pronto na manga Fica um bocadinho mais chato É o underground dos cavalos da Golgã Ok, gosto disso Ok, gosto disso Tudo bem é o quê? Está tudo bem Então pronto Recomendaram-me a... Então pode entrar Portanto é aqui com os cavalos socializados lá Conta-me o que é que está aqui a passar Conta-me Aqui é uma loucura O teu cavalo vem aqui a um bar para abanar a cabeça É isto? O cavalo e eu Repara, mas ele está a abanar mais do que tu Sim Sim Força, força Eu não sei o que está a passar Uma parte de mim que acha piada é isto De repente estás a olhar para uma porta Exatamente É uma porta grande Chama-se isto quase uma porta É uma porta É uma porta Quase uma porta Eu estou estufado com isto, não é? Eu entro aqui numa sala e é um bar Cheio de cavalos É Golgã É Golgã É Golgã E assim acaba a aventura no mundo dos cavalos Aprendemos que existem verdadeiros apaixonados pelos cavalos Aprendemos que existem cavalos em discotecas E aprendemos sobretudo a ir embora Com um andar diferente E é isso, muito obrigado por terem assistido este vídeo Se quiserem comentem Deixem um gosto Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Não vou alongar mais Espero que estejam bem Se quiserem saber mais informações sobre os meus próximos espetáculos Ou sobre algo especial Que pode acontecer do Falta de Chá Falta de Chá Sigam-me no Instagram Enricard underscore Cardoso E vemo-nos por aí Muito obrigado Fiquem bem Até um dia E com isso Tchau